Na mais recente edição da Feira das Artes, Ofícios e Sabores de Vimeoso, decorreu mais uma vez o Festival de Folclore e da Castanha, contando com a presença do Rancho Folclórico de Rio de Moinhos, a Grupa Acione Folclórica Manteus e Monteiras e o Rancho de Vimeoso. Estivemos cá em Acosta, em 2017, pelo Festival de Folclore, mas cá mesmo na nossa feira, aqui nesta Feira da Castanha, é a primeira vez. E acha que o público interagiu bem com o grupo, se tem muitas pessoas aqui? Eu penso que sim, porque a forma de se ver isso é pelos aplausos, eu penso. E acho que não nos deixaram ficar mal nisso. E como é que escolhem as músicas que decidiram atuar hoje? Qual é que é o critério de seleção? Nomeadamente depende muito dos pares, da quantidade de pares que temos. E pronto, já pelas mais animadas, pelas que o pessoal gosta mais de dançar, pelas crianças e pronto. Nós tivemos, portanto, agora o 9º Festival de Folclore da Doçaria da Castanha, portanto, que é integrado na Feira de Artes, Ofícios e Sabores, tudo ligado também ao concurso de doçaria que está agora a decorrer e que a seguir vamos ver aqui, portanto, distribuir os prêmios e quem é que foi vencedor. Pronto, isto é um trabalho feito pela Associação de Desenvolvimento Cultural do Conselho de Vimeoso, mais propriamente Rancho Folclórico, que desenvolvemos estas atividades ao longo destes anos todos aqui na Feira de Artes e Ofícios. Inclusive, temos também ali um pavilhão em que há lindos trabalhos elaborados por cursos socioeducativos que temos também a funcionar, também é através da associação, com o apoio da Câmara Municipal e Juntas de Freguesia, em que temos vários cursos, costura, bordados, reciclagem, gaita de folas, acordeão, ginásticas de vários dos tipos e tentámos levar um bocadinho a nossa cultura, também através do rancho, a outros lugares, e mesmo a Espanha e a França, e assim, para tentarmos, portanto, ser conhecidos e preservar aquilo que os nossos antepassados nos deixaram. O Festival atriou um grande grupo de pessoas e continua a elevar a cultura do rancho folclórico. O Festival atriou um grande grupo de pessoas e ainda mais um grande grupo de pessoas